Música Fala meus amigos traders, excelente noite a todos vocês, ótima quarta-feira PlatyTrade iniciando mais um vídeo sensacional para vocês Todo dia um day trade, todo dia uma estratégia, um robô, algum conhecimento que possa ser útil E agregar conhecimento para vocês na Binary.com Para ter a possibilidade de lucrar dinheiro Você que está entrando agora no canal, sabe que nosso canal é referência mundial Na Binary.com, principalmente na utilização de robôs Vocês em breve vão entender porquê e porquê que nosso canal em apenas 8 meses Já vamos bater 7k de inscritos Cara, sensacional Então se você curte opções binárias Quer aprender a fazer grana na Binary.com Que esse é o maior canal exclusivo da Binary Já se inscreva e ative o sininho de notificação Todo dia nós vamos ter conteúdos Vocês podem observar O nosso canal é exclusivo da Binary.com Todo dia teremos vídeo com day trades em conta real Esse vídeo aqui eu coloquei ontem Olha, aprenda de graça, o segredo de operação Vou botar aqui para vocês Deixa eu só tirar o... Aqui é porque o... Monetização, né? O YouTube paga um malotezinho para a gente Ganhar uma ferpela Deixa eu só deixar o emblema aqui do Platts Trader Opções binárias, robôs 100% Free Forex Em breve isso aqui vai mudar Podem ficar tranquilos Então esse vídeo foi colocado ontem, ok? Há 23 horas atrás Está com 115 likes e 15 dislikes Mas isso aqui não interessa O que interessa é isso aqui Vamos ver o que os nossos inscritos do canal estão achando O Everson Francisco já mandou um like garantido aqui no canal Platts Número 1 não tem para ninguém Muito obrigado, salve Everson O Maurício Almeida já botou aqui Boa noite meu amigo Tenho usado seus bots free e suas estratégias O seu conselho para gestão de risco é nota 1000 Esse canal é show de bola O Moisés Alves já mandou Vamos lá, like na certa O Jefferson Rodrigues, o like já chegou O Platts fora O cara é tão fã Meu fã que botou meu sobrenome aqui no nome do cara Platts Trader Segundo dia de operação Já fiz 2% da banca Top você Sucesso Cliente nosso O Clayton O canal mais top do Brasil Está melhor que o Flamengo esse canal Oh, que honra O Vantoilton Moraes O cara já comprou Arpia Comprou Pantera Comprou Snake Nosso cliente Fiel Like com sucesso Academia de negócio Estratégia de rodízio de robôs É muito funcional Hoje fiz 20 dólares Hoje o canal Platts Trader Vai iniciar um programa de rodízio de robôs E vocês vão ver Não saiam daqui Tem novidade top para vocês Tem uma estratégia top Inédita Em conta real Para vocês aprenderem E fazer grana O sério Galera Dia 14 15 Robôs José Valdecer dos Santos Vídeo de hoje foi uma aula Valeu Platts Traders Salve José O Helder Rosa de Jesus Boa Tarek Agora quero ver dizer Que não está em conta real Não tem jeito A inveja da galera é boa demais Negócios lucrativos Muito bom Tarek Se cada um ajudasse um pouco O mundo seria diferente Sucesso Negócio lucrativo Tem um canal bem legal O Paulo Cardoso Passando para deixar o like Canal Super top O Clayton Leite Você é top Usando uma estratégia manual Está dando certo O Alexandro Lamentamos A sua conta não está autorizada A mais compra de contrato Alexandro Eu já te respondi né Tu fica brincando na virtual Com um stake inicial De 500 dólares Aí dá ruim mesmo Agora no dia seguinte Você funcionou E deu certo Já te respondi aqui Galera Fica brincando muito Na virtual Do nada Depois de um tempo A barra ele corta Aí só no dia seguinte funciona O Fernando Tubobit Opa Mais um vídeo Estamos aí brother Estamos juntos Fernando Tubobit Tem um canal bem legal De investimento Homenagem ao Plex Trader Sou teu fã Salve meu amigo Clayton Qual o valor dos robôs Amigo É só entrar em contato Por e-mail Que aparece na tela Para você Durante a operação O Thiago Aqui o estiloso Para caracas E Thiago Topper Day Trade Binário Plex Trader Muito obrigado Então isso aqui Então isso aqui é um reflexo Para os nossos inscritos No dia a dia Das operações 6.960 inscritos Estava faltando 32, 33 inscritos Para a gente bater 7k Teremos surpresas Com 7k Cliquem aqui Mostrar mais Faça seu cadastro Na binário.com Vocês vão clicar Por esse link Aqui Quando vocês clicarem Nesse link Já podem me chamar No privado Do whatsapp Aqui tem o link Dos grupos do whatsapp Hoje nós temos Oito grupos Nosso grupo do facebook Nossa página oficial Nosso telegram, nosso twitter Nosso instagram Tem tudo aqui Para quem não me conhece Meu nome é Tari Que eu sou dono do canal Plex Trader Estou aqui para lhe mostrar Como ganhar dinheiro Na internet com a binária De forma consistente Em seu day trade Se inscreva Deixe seu like Comentário E junte-se a minha Esta jornada Todos os dias Day trades com bots Robôs e estratégias manuais 100% free Em breve day trade Ao vivo De graça Vamos ganhar dinheiro Na internet Aqui eu tenho Uma breve explicação O que são os robôs Como utilizar os robôs Como eu consigo Os robôs Contatos e parcerias Você que tem algum canal Quer fazer alguma parceria Você que tem algum produto Quer que a gente anuncie Ou patrocine o canal Entre o contato Platistrader Arroba gmail.com Para você conhecer um pouco Do nosso canal Somos referência Em day trades Na binária No Brasil Chega de perder Todo o seu investimento Na binária Com consistência Provamos em nossos vídeos diários Com a gama De estratégias manuais E utilização de robôs Oficiais e gratuitos Em conta real Totalizando Mais de 1300 clientes No mundo todo Mostrando o quanto É possível lucrar De forma verdadeira E segura São 1300 robôs Vendidos No mundo inteiro Galera Isso passa De meio milhão Cansado de quebrar Sua banca Busca uma renda extra Diária Cansou de investir Em pirâmide Quer aprender A fazer um day trade Consistente Nos acompanhe Então tem esse link Do canal aqui Vocês podem se inscrever Que em breve Quando lançar uma High pay de pirâmide Eu vou entrar arregaçando Então o pau vai quebrar Nesse canal Vocês podem se inscrever Tá Tá aqui Nunca postei conteúdo Tem 5 dias Tem 141 inscritos Tá E aqui eu fico Os bots 100% free Quando eu posto Beleza Então não tem segredo Você Já deixa aquele like No canal Ajuda o canal Platistrade Ok Faça o seu cadastro Na binária Quando você deixa o like Não interessa Qual dos dois O youtube joga a gente Pra frente Entendeu Para as outras pessoas Avaliarem Então A galera que fala mal Do canal Mas tá sempre Nos acompanhando Beijinho no ombro Que a grana Tá entrando Pra caraca Beleza Então já se inscreve Ativa o sininho De notificação Deixa o like No canal Pra dar uma força Pra gente Pra fomentar Cada vez mais Vídeo legal Beleza Aqui ó Cadê O que eu queria mostrar Pra vocês Salve da galera Que comprou os robôs Né Pera aí Deixa eu fechar aqui Cadê Mostrar tudo Beleza Então hoje Quero mandar um salve Opa Não posso mostrar o nome O e-mail dos caras Quero mandar um salve Pro Sebastião Que pegou o Snake Pro Carlos Que pegou a Arpia Pro O Sauron Pegou o Ravina O Calio O Júlio Calio O Carfilho O nome do e-mail do cara Bote a Arpia Também O Rossi Foi pro Luciano O Snake Foi pro Luciano Também O Ironside Para Para quem? Ah, aquele de Fabiano O Fabiano Tirou onda Hoje O Fabiano comprou Os três robôs Meu Parabéns Fabiano Comprou o Ironside Comprou o Snake Comprou a Arpia Cadê o Pantera? Luciana Comprou o Pantera Marco Antônio Comprou o Pantera Roubou o Ironside Para o Marco Antônio Mesmo cliente também O Ravina Foi para o Júlio E o Clérigo Levou o Ravina Hoje Totalizando 15 robôs Hoje vendidos Dá em média De Cinco conto e meio Ser mil Muito bom Então Aprenda de graça O segredo de operação Pleditor Em seu day trade Na Binary.com 115 likes E 15 likes Esse vídeo foi colocado A menos de um dia 23 horas atrás Então ajuda o canal Você se inscrevendo Por esse link aqui Irmão Olha o que você vai ganhar Essa planilha Sensacional Não saiam daí Tem uma estratégia Em conta real Para vocês testarem Com 100% de win Eu estava fazendo aqui Vocês vão ver A operação em conta real Nessa minha banca De 8 mil reais Vocês vão ver O que a gente aprontou Não saiam daqui Essa é a planilha Que vocês vão ganhar Se inscrevendo pelo nosso link A gente está batendo 500 afiliados Então nós temos aqui A banca de 10 A banca de 10 mil dólares Ok Aqui você vai selecionar A banca de vocês Eu selecionei aqui 25 Porque em média A galera que compra Os nossos robôs Tem uma banca muito pequena Então se a sua banca É pequena Você tem que ter em mente Você tem que colocar Na sua mente Na sua consciência De que a sua meta Deve ser pequena Por que? Quando você coloca 25 dólares Essa planilha automática Ela já calcula O seu limite de perda Então se o robô Passar desse momento Nesse montante Você vai parar o robô Você coloca Se bateu a sua meta Sim Que meta? Qual é o meu lucro do dia? Já está na planilha Olha só 0,62 Batendo a sua meta São aproximadamente 2 ruins É pouco sim É muito pouco Realmente Eu que tenho uma banca De 5 mil Uma de 3 mil Uma de 2 mil É muito pouco Mas Para a sua realidade De 25 dólares Não A gente está aqui É para ganhar dinheiro Não importa se é pouco O que a gente não pode É deixar a banha E levar a nossa grana Perfeito galera? E Se um dia você pegar Uma stop loss Coloca não Menos 3 dólares Digamos que começou A perder o robô Você parou Por que você para o robô? Para não quebrar a sua banca Então O seu lucro do dia anterior Menos 3 22 Planilha totalmente Automatizada Para vocês Vamos de operação Deixa o like Coloca o seu comentário Porque a gente já está com Deixa eu ver aqui No word Anotei aqui No seu lado word Beleza A gente já está aqui Com 370 Comentários De pessoas diferentes Com 500 A gente vai começar A sortear a banca De 100 dólares E sortear robôs Perfeito? Muito obrigado E vamos de ação Vamos então voltar aqui Para a nossa estratégia Hoje é dia 27 Ontem Deixa eu colocar aqui Para vocês Perdão Ontem Dia 26 de novembro A gente anunciou Com 2 mil dólares Com os top loss De 300 Batemos a meta Fizemos 10 dólares E 98 No rodízio Para os robôs Será que hoje Que será dia 27 Essa planilha É toda automatizada Para vocês Vocês podem ficar Tranquilos E calmos De 2019 Será que hoje A gente vai conseguir Bater a nossa meta Será que a gente vai Bater nos top loss Lembrando Que a gente sempre Vai seguir a planilha Platy Trader Como ontem O dia estava tenso Eu sempre arredondei Para baixo Mas vamos ver Então Para a gente fazer Sempre De acordo com a planilha Para uma banca De 2 mil dólares Lembrando que Fazendo 2 mil dólares Deixa eu mostrar Aqui para vocês Uma parada São 10 vezes 30 Perdão Perdão São 10 dólares Vezes 30 São 300 dólares Mensal Vezes o dólar Hoje Que está 4,25 São 1.200 Mensal Com certeza Você que está iniciando Na banca Com uma quantia De 1.200 Mensal Já dá uma moral Do caramba Para você pagar Uma conta Sair com a dona Pagar gasosa Para uma viagem É ou não é Uma prestação De um carro O seu aluguel Óbvio Obviamente Que a gente nunca Deve contar Com dinheiro De investimento De alto risco Igual a banca Com Então a gente Está com 2 mil dólares E 10,98 Essa banca 2 mil dólares E 10,98 Essa banca Ela vale 8.500 E eu percebi Isso A partir de Uns 2 dias atrás 3 dias atrás Que é uma banca Ideal Porque Sim, poxa Eu sei que É uma banca Pesada Para a galera Que está iniciando Muita gente Está desempregada Muita gente Está enrolada Com dívida Mas o que é interessante Dessa planilha É Porque ela aguenta Uma sequência De 12 martingais E é muito difícil Você fazendo Essa estratégia 4.2 Que é a estratégia 4.2 Splash Trader Que eu faço Rodízio Com os robôs Tem dado muito resultado Para mim E eu nunca Peguei essa estratégia Nós temos clientes Que adquiriram Os novos robôs E tem feito Muito mais Só que se eu ficar Fazendo isso Vocês não vão assistir O vídeo Então eu vou bater Metas de 10 dólares E sempre faço Mais 30 Normalmente Todo dia Eu faço 30 dólares Nessa conta E eu vou postar Para vocês Nos grupos Ontem Eu tirei um print Ontem Eu tirei um print Para vocês Que agora Eu não lembro Onde eu coloquei Ontem Quando eu fui Operar O mercado Estava muito ruim Na virtual Estava muito ruim Então Quando está ruim Na virtual Nem tenta Na real Porque os gráficos São iguais Então quando dá M Um dá M No outro Beleza Então vamos Iniciar aqui Nossa operação Lembrando que Tem que dar Uma sacudida Para a Vale E não pegar Nossa configuração Sacode Sacode Capiroto Então beleza Estamos aqui Em conta real Beleza Deixa só Eu voltar Para a conta virtual Para vocês verem Quando vocês Entram na conta Prestem atenção Que vocês já entram Na conta real Tem muita gente Que baixa de robôs Já liga na conta Aqui Achando que está Na conta virtual Não é Então deixa eu voltar Para a conta virtual Para que vocês vejam Vamos ver Essa estratégia Com rodízio de robôs Ontem eu fiz Aquela burrada E aí eu corrigi Com o Snake Olha só galera Voltamos para virtual Agora eu vou voltar Para real E vamos lá Então começar Com rodízio de robôs Lembrando que Não existe robô milagroso O canal Pledge Trader Ele sempre tenta Mostrar para vocês O quanto que é arriscado Você trabalha Na barna e voltocom Não é que a gente Vende robô Que eu vou te vender Um robô E vou falar Que você vai ficar milionário Não, não vai Aqui Aqui é uma grana Que sobrou Você coloca Vamos começar Então com a arpia Que começamos com ele No início Começamos com o bot Arpia Vamos ver aqui Beleza Mamão cangu Sacode para a banira Não pegar Tá galera Ai ai Estou brincando Então vou dar um play Aqui Vamos iniciar com o bot Arpia O bot O bot Arpia É sucesso De venda No canal Foram mais de 300 Robôs arpias Vendidos Para o mundo inteiro A primeira entrada Foi a primeira win Vamos para a estratégia Forry 2 Para você que não conhece O arpia Tomou uma loss Não tem problema E vamos de operação Com os robôs Do canal Pledge Trader Segunda win Recuperou Ele não usa Martigal Então ele sempre vai Recuperar o anterior Tá Ter segunda win Agora Porque a gente só conta A partir do momento Que ganha essa terceira vez Por que isso Pelo simples fato Que ele é um robô Que ele não usa Martigal Ele tem um método De proteção Do canal Pledge Trader Então ele sempre vai Recuperar o que perdeu Por exemplo A terceira entrada dele O 084 Ele ganhando Ele recupera 039 E a 035 Tá galera Deixa eu aumentar aqui A tela Eu aprendi uma treta Aqui para aumentar a tela Zoom Beleza Está aqui para vocês Tá Acho que agora Vocês conseguem ver direitinho Como é que funciona O Martigal O Arpi Ele já bateu A meta dele Eu esqueci de pausar A cada 4 wins Ou 3 wins Vocês escolhem Vocês podem pausar O robô Recuperou Pausei Fiz 1 dólar Fiz até bastante Aqui Então essa estratégia 42 Você pode fazer É 32 também A cada 3 wins Você para o robô E troca Então esse é o Arpi A gente acabou de fazer 1 dólar com ele Vamos trocar o robô Para trocar o robô Só vocês clicarem aqui No load new block Load Vamos para o próximo Então O Arpi Abateu a meta Vamos fazer O time que está ganhando Não se mexe Então Se esses robôs Têm trazido um resultado Bem bastante Bastante legal Vamos ficar com eles Então esse aqui É o bot Pantera Do canal Platistrade E ele é muito interessante Também Porque ele não usa Martingale Também Ele sempre recupera O Martingale É dobrar Perdeu Dobra Perdeu 35 Dobra Ok O Pantera Na primeira entrada Ele já ganhou Vamos ver a segunda entrada Dele Segunda entrada Ele ganhou Se ele ganhar mais uma A gente pausa ele Perdeu E vamos aguardar Já deixa o like No canal Se inscreva O canal Platistrade Todo dia vai trazer Um day trade Para vocês Enquanto a real Todo dia vai trazer Para vocês Uma estratégia Um conteúdo Para somar Beleza Ah Aí já estou Perrado Será que ele vai ganhar Ganhou Ah mulher Que bom Então 3-1 Isso com Pantera Batemos aqui De novo A nossa meta De segunda O robô Pantera Ele também não usa Martingale Você pode ver Que na primeira entrada De 0.35 Ele perdeu Na segunda entrada Ele apostou 0.39 Que essa vitória Recupera anterior Na terceira Ele apostou 0.78 Por que? O 0.78 Se você somar Esses dois valores Você vê que ele zera Então você pode Observar isso Que ele sempre vai Recuperar o anterior Então você que está Iniciando na Banner E esses robôs Que não usam Martingale São bem interessantes Lembrando que o Martingale é dobra Perfeito? Perdeu, dobrou Aqui a gente não dobra A gente sempre recupera Então a sua banca Fica protegida Então o Pantera Bateu a meta Tem o Snake Então vamos de Snake Ah, eu salvei o Snake novo Galera O Snake novo Que eu falo É que eu apaguei Essas paradas aqui dele Pra vocês não ficarem Brigando comigo E sempre Eu salvei novo Esqueci de colocar Nessa pasta Porque hoje A gente vendeu Dois Snakes Aí eu aproveitei E fiz o meu Pra deixar salvo Ah, hoje foi uma penca De robô vendido também Daqui a pouco Eu vou falar Então esse aqui É o Snake O Snake Ele é um robô Mais agressivo Tá O Snake Ele é um robô Mais agressivo Então pra você ter ele Poxa, que você tem Uma banca de pelo menos 50 doleta aí galera Por que? Ele é bem bruto Ele é muito porradeiro Ó, e ele usa o Martingale Vocês vão ver Dobrou Recuperou Primeira entrada Segunda entrada Ele entrou Ó Ganhou de novo Terceira entrada Ele entrou aqui ó Perdeu Vai fazer o Martingale Só que O Martingale dele É um Martingale mesmo Então ele dobra Ó, perdeu de novo Agora ele vai pra 1.4 Diferente do Arpia E do Pantera Que vocês viram aqui ó Recuperamos Ó, já fizemos 2 dólares e 90 Batemos a meta 3 wins Batemos a meta Ok Então esse é o Bot Snake Então você que gosta E eu uso ele Pra consertar As M que eu faço Igual ontem Na operação Ontem eu dei um stop errado E aí eu entro Com ele rasgando Porque ele é muito legal Cara O Bot Snake é legal Inclusive hoje Eu vendi o Snake Um mais O Snake Pra 3 pessoas 3 pessoas pegaram o Snake Deixa eu ver aqui Agora é o Ravina Então galera Vamos de Ravina Que é o Ravina Beleza O Ravina Ele é muito interessante Também por Algumas características Em particular Do robô Ravina O primeiro Que ele também É interessante Que ele não usa Martingale A primeira entrada Ele perdeu Então vocês viram Que ele apostou 0,35 Na segunda entrada Olha só Ele ganhou Olha só O 0,39 Ele lucrou O 0,35 Que ele perdeu aqui Então isso que é interessante Ele também não usa O Martingale Outro detalhe Muito importante É que ele tem um time Vamos ver se a gente Pega uma sequência De time aqui Para que vocês possam ver Como funciona o time Ó Primeira entrada Já ganhou Mais uma entrada A gente vai parar O robô Pegou Pegou 3 Eu tenho muito P atrás Com o número 3 e 9 e 1 Cara São um numerozinho Por exemplo assim Eu não sou muito fã Assim não Eu estou até bolando Uma estratégia Que tem dado Bastante resultado Olha só 3 de novo 3 de novo 1 Mas não tem jeito Quem quer rir Tem que fazer rir Já deixa o like No canal PlatStrade O maior canal de robôs Do Brasil Em breve 7 mil inscritos Galera Olha só 3 de novo 3,3 Eu não gosto muito Desses 3,3 não Entendeu É galera Vou falar um negócio Para vocês Ó Vamos ver se a gente Pega um time Com o bot Ravina O Ravina Está sensacional Hoje 3,21 Mais uma entrada A gente para Com o Ravina Bot Ravina Do canal PlatStrade E ganhamos Então Já estamos com 3,52 Perfeito O Ravina Bateu a meta Então vamos trocar O robô de novo Se o Ravina Bateu a meta Vamos então De Ironside Bot Ironside Ele trabalha Com análise De ticket Vou botar o gráfico Aqui do lado Para a gente acompanhar Aqui E galera Vocês não Rapaz Vocês não tem Ideia Que o canal PlatStrade Está armando Esse é o bot Areonside Do canal PlatStrade Não compre Olha só Está fazendo análise Não comprem Robôs piratas Não comprem Robôs Falsificados Que a chance De vocês quebrarem A banca Vai ser muito alta Muita gente Está vendendo Os robôs Do canal PlatStrade Falsificado Rapaz Eu acho Que eu ia Ficar milionário Já estou Com uma grana Legal Imagina Essa galera Não posso Falsificado Os robôs E a galera Comprou Olha só Fernando Mandou para mim Tarek Eu vou confessar Acabei de comprar O bot Arpia E o cara Falou Que comprou De você Só que eu tenho visto Que seu robô É para ou ímpar Esse robô É cal Então olha só O cara comprou Um robô Falsificado E a primeira Entrada Do Ironside Ganhou O cara Comprou Um robô Falsificado E nem sabia Que robô Que era Que se tratava Esse Segunda entrada Do Ironside Ganhou Mais uma entrada A gente vai parar O Ironside Ele também É o primeiro robô Local input que não usa martingale Ele vai também Ter o mesmo sistema De estratégia Do bot Ravina Do bot Pant Meu Deus do céu Vocês viram isso aqui Subiu o mar Que Viagra Cara Tu viu isso aqui Sensacional Ironside Bateu a meta Ele faz análise De tiques Tenho certeza Que você vai gostar De operar com o bot Ironside E aí o cara Comprou Um robô Falsificado E você pode ver O Arpia A maioria Dos meus robôs São Dígitos Eu adoro dígitos Tem youtubers Que eu nem assisto mais Os caras Que eles falam Que dígitos é loteria Cara Como eu faço grana Com esses robôs Eu estou mostrando Para vocês aqui Vamos lá Então o Ironside Bateu a meta Vocês viram aqui Uma Duas Três 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 ruins Acabou Acabou Três ruins Acabou Vamos fazer Outro rodízio De robôs Então o Ironside Bateu a meta Vamos subir Para o Arpia Vamos voltar Com o Arpia Queremos fazer Três ruins Também Com o bot Arpia Ou quatro Tá Dependendo Se o dia Estiver bom Porque as vezes Você vê Que o robô Fica lutando Para conseguir Então melhor Nem usar Primeira entrada Do Arpia Ele ganhou Essa foi a primeira Entrada Do robô Arpia A segunda Ele perdeu E ele é um robô Que usa Martingale Então põe Nessa banca De 2k Eu fico igual Pinto no lixo Já deixa o like No canal Seu comentário De onde você é O canal Platystrater Todo dia Vai trazer Um conteúdo Para você Todo dia Vai trazer Uma estratégia Agora a gente Vai começar Nesse rodízio De robôs Vamos ver Por quantos dias A gente consegue Bater a meta Por quantos dias A gente consegue Fazer o nosso Lucro diário Exatamente E batemos a meta Também com Arpia Ele ganhou aqui Ganhou aqui Ganhou aqui 3 wins Batemos a meta De novo Com o robô Arpia Compre os bots Do canal Platystrater Lembrando que Em breve Rapaz Estou doido Para lançar Esse curso Você não tem ideia Já está tudo pronto É só monetizar E parar de me zoar Estou aguardando Ela liberar Fizemos As nossas páginas Vai ficar muito legal Parece que já liberou Só estou esperando Liberar mais um Porque são 3 cursos Meu irmão Vocês vão ficar Pancado com o curso Pancado Quem quiser se afiliar Divulgar o link Vai ganhar também Que robô é esse? Pantera Vamos com o Pantera Que é um robô do canal O Platystrade Tem trazido bastante Resultado para a gente Eu vou ver Se a gente consegue Pegar uma lois Para mostrar para vocês O desenvolvimento do robô Tá Então ele acabou De recuperar aqui Temos robôs Com o sistema De proteção Time E bem legal Primeira win Do bot Pantera Segunda entrada dele Mais uma win Se ganhar mais uma vez A gente vai parar Porque o robô está ganhando muito Ainda bem que perdeu Lembrando que Essa é a estratégia Forry 2 Do canal Platystrade E começa a lucrar na Banner Olha 6 dólares já Sacode para o Banner E não pegar Tá galera Sacode Antes das operações Beleza Tô brincando Meus amigos Deixa o like Eu vou fazer Tudo de vídeo Com rodízio de robôs Peço a vocês Encarecidamente Que deixem um like Para a gente continuar Trazendo conteúdo Para vocês Daqui a pouco Vai ter um robô Bem legal Para vocês baixarem Então a gente Usou o Pantera Vamos de Snake O Snake Como eu falei Eu uso ele Quando dá M Inclusive Hoje tivemos Cadê o nome Do candango Hoje um cara Comprou 3 robôs E Ele elogiou Tanto canal Que eu dei o Snake Para ele Falei cara Escolhe um outro robô Ele escolhe o Snake Porque eu acho Que um cara Nunca elogiou Tanto o meu canal A galera fala muito Me chama muito No privado Eu tô com mais De 200 mensagens Hoje Ué Tô com mais De 200 mensagens Hoje E aí o cara Comprou Os robôs Assim Já fez a transferência Para mim Eu falei Caraca mano Tá louco Cajueiras Muito obrigado Escolhe um robô Que é teu Uma vez Cara Eu voltei do Motoclube Botei aqui 99 também O que que aconteceu Páscoa Primeira entrada Recuperou na segunda Primeira entrada Ganhou A segunda Perdeu O Snake O Snake Usa o Martingale Ele mesmo A taxa de lucratividade Do Snake É muito alta Então E consequentemente Você vai ter que ter Uma banquinha Maior Para o Bote Snake Ganhou uma Só contar Três vezes As vitórias Dos robôs Ganhou duas No meu curso Vocês vão saber Antes do robô Finalizar Se você ganhou Ou não Perdeu Vamos aguardar Aqui Já deixa o like No canal Platy Trader Com essa banca Eu faço 30 dólares Todo dia Com essa estratégia Ganhou Vamos esperar Ele ganhar Só mais uma E ganhou De novo Então já temos 7 dólares e 60 Com o robô Snake Do canal Platy Trader Que você vai comprar Hoje Eu tenho certeza Vamos de Ravna O Ravna É um robô sensacional Do canal Platy Trader Olha só galera Vou falar uma bada Para vocês Nós temos uma pasta Aqui Com mais de 40 robôs Que a gente nem lançou Top Que eu não tive tempo Nem de usar É porque às vezes A gente tem uma ideia E cria o robô E vê que ele funciona Mas a gente não Testa ele E todo o robô Que vocês estão vendo Aqui A gente está em conta real Para que vocês vejam A gente está em conta real A gente testa 30 dias Na conta real Antes de apresentar No canal Ou querer apresentar É que realmente A gente está sem tempo Primeira entrada Primeiro win Então a gente tem Uma gama muito grande De estratégias Que ainda estão por vir Então fecha com nós Que é muito sucesso Então O bot Ravna Acabou de ganhar Recuperou a loss Que ele teve Anteriormente E ganhou a primeira Entrada Agora Vamos esperar ele Ganhar mais uma Perdeu Vamos aguardar A segunda entrada Deixa o like Coloca seu comentário O que você está achando Do canal Para criticar Tem muitos Mas a galera Para elogiar Não tem ninguém A galera Só tem Agido com muito egoísmo Na verdade Só quem baixar Robô Não deixa nem o like No vídeo Comentário Ajuda nós aí Olha 3, 3, 1 Não falei para vocês 3 Eu não curto Quando o dia Está com muito 3 e 1 São números assim Que realmente Eu não gosto Então toma muito cuidado E vamos de Bot Ravna E você vai comprar O Ravna Eu tenho certeza Quando vem 3, 1 Vem 5 Bot Ravna Do canal Plat Trader Você vai comprar E vai começar a lucrar Na Binary.com Eu só preciso de mais um win Para a gente bater aqui A nossa meta marota E batemos a meta Já estamos com 8 dólares e 53 Linda Operação Então aqui Se o Ravna Bateu a meta Vamos de Iron IronSide O IronSide Do canal Plat Trader Deixa eu botar o gráficozinho Para a gente acompanhar O bot IronSide É um robô bem interessante Também Porque ele trabalha Com análise de gráfico E não usa Martingale Então ele está fazendo Análise aqui À esquerda Que vocês estão vendo Fazendo aquela análise Marota Tem hora que demora Para entrar Se demorar muito Eu troco Porque vocês não vão Ficar esperando comigo Sacode para a Binary Não pegar Para a Binary Não rastrear Estou brincando Eu falo isso Já pego o vídeo No meio do bonde Começa a sacudir O robô E mandar para mim Eu fico maluco Vamos lá De IronSide Está fazendo análise Análise indicadores Gráfico de tendência De alta Analisando indicadores Não tem jeito A gente vai aguardar Se demorar Cadê Então essa planilha Enquanto ele está Analisando É que você confia Tanto no No robô Ó Já vi que vai demorar Deixa eu trocar Então Vou fazer uma operação Só com a IronSide Esses dias Para vocês Tá galera Então vamos Então com o Bot Arpia Bot Arpia Do canal Platistrader Falta pouco Para a gente bater 10 dólares Sacode galera No final assim Você sacode Assim a tela Para a Binary Não pegar Se sacude errado Dá loss Já deu uma loss Aqui Vamos lá Hoje foi até legal Sacude errado Já duas loss seguidas E legal que esse robô Não usa martingale Então ele fica muito seguro Para a sua banca Agora ele já ganhou Vamos aguardar aqui O bot Arpia Do canal Platistrader Compre o Arpia Começa a lucrar na Binary Olha só 1, 1, 3 Não falei para vocês Quando vem o 3 Vem 1 na hora É certo 1 de novo Entendeu Não tem jeito Cara Quando vem Quando vem Esse esquema Aqui Olhou Sorriu Olha E você vê que o robô Ele está lutando Ele sempre quando ganhar Ele recupera os anteriores Aí ele ganhou a primeira win Mais uma win A gente para o robô Por que? Você vê que está difícil Então a gente tem que sair Sempre desse movimento De dificuldade do mercado Quando você vê que o robô Ele está recuperando Perde, perde, recupera Perde, perde, recupera Você vaza fora Olha só De novo A próxima vez que recuperar Eu vou pausar o robô De novo Um 3 O robô recuperando Eu pauso o robô na hora Não quero saber Ganhou Beleza Nesse momento Não ficou legal Para o Arpia Parei Vamos para o próximo robô O Arpia Eu estou desenvolvendo um sistema Uma estratégia Porque olha só que legal Com os nossos robôs Foram 47 wins E 36 loss E olha só que legal também Olha A gente não conseguiu passar Olha só A gente não É muito difícil Você passar de 2 loss Olha só Aqui agora Que a gente passou uma vez Então eu estou desenvolvendo Um sistema Que eu vou passar Para os meus clientes Que Com 3 loss seguidas Você para o robô E troca Entendeu Para assim Você não quebra a banca mesmo Você já está Com a planilha Do canal Pledge Trader Que é essa Os clientes Que seguem essa planilha Nenhum deles Quebra a banca Você vai ter a banca De 10 até 10 mil dólares Basta se inscrever Pelo nosso link de afiliado Inclusive aumentou Já está com 11 mil Vou mostrar para vocês Esses dias aí O link de afiliado Que a gente recebe Porque Muita gente critica O nosso canal Mas não falam Que o link de afiliado Que eles pedem Para você se inscrever Eles vão ganhar dinheiro Com isso Então eu acho Que eu sou um cara Bem honesto Eu mostrei para vocês Que eu estou tirando 10k por mês Então é isso E dane-se Entendeu Vamos embora Warpia Leopardo Como de Pantera Então Aqui o Pantera Compre os robôs Pantera E começa a fazer o rodízio Então você vê Que fazendo esse rodízio Com os robôs do canal Pledge Trader A gente consegue Ter uma taxa De assertividade Muito alta Galera Tá Hoje pelo jeito Foram É Cara A gente está vendendo Tanto robô Cara Que eu estou ficando maluco A galera Agora A galera Fica fazendo doc Doc demora Para cair Galera Farted O cara fez 2 mil E comprou em doc Ai me arrebentou Vamos ver 2 lois Esse é o bot Pantera Do canal Pledge Trader Que você vai adquirir Ele eu tenho certeza Legal Primeira vez que pegamos 3 lois Com o bot Pantera Eu vou mostrar para vocês O sistema dele Bem legal De timing Que agora Perdeu 4 vezes Relaxa Relaxa A gente vai poder conversar Bastante Sacode Por que? Agora ele entra no timing Ele quando perde 4 vezes Ele aguarda 30 segundos O Ravina também faz isso Tá O Ravina faz isso E o Ironside também Então são mais um método De proteção Que o canal Pledge Trader Tem trazido para vocês Deixa o like Seu comentário Escreve aí Da onde você é Que eu vou te dar um salve Nos comentários Daqui a pouco Tem um robô para vocês E vamos ver Será que a gente vai pegar Uma sequência boa De lois hoje Fala para mim Aí Recuperou Cara Sensacional Ah Era para ter pausado Eu esqueci Era para ter pausado Mas o Pantera É o Pantera Já fizemos 9 dólares e 66 9 doletas e 66 Então vamos finalizar Rápido Com honra Não tem o melhor robô Para você bater a meta Com brutalidade agressiva Do que o robô Snake Tá Então vamos lá E eu sou maluco Vocês sabem que eu sou maluco Não sabe Vocês tem ideia que eu sou maluco E vem E vem Olha o que eu vou Ah não vou fazer Não ia fazer Eu ia fazer uma viajada Aqui Não vou fazer Vamos bater a meta direito Tá bom O Martingale Do Snake Eu uso 1 Tá Na minha conta De 5 mil Galera Eu já estou avisando Para vocês Que eu uso 1.2 E eu tenho feito Bastante grana Com o Snake Tá O Snake Ele é muito agressivo Cara Caramba Ele é louco mesmo O Snake É muito bom Olha só 1 1 seguido Também não gosto Quando Eu já falei Para vocês Que eu não curto Quando sai isso Ó Terceira loja do Snake Quando ele ganha Você vai ver a pancada Que vem Porque o Snake Ele sempre trabalhou Com isso Ó Quarta loja Olha só 1 1 8 8 Ó Olha só Que doideira Que está acontecendo Caguei Andei Tá aí Por isso que vocês Tem que ter uma banca Que aguente essa sequência Igual aguentou Tá com 9 E 88 Tá Então você viu Que para essa sequência Você pode observar Que temos momentos Que os robôs rodam bem Porque Todo momento Os binários Estão sendo alterados Então é por isso Que você não pode Deixar um robô Rodando muito tempo É o que eu falo A galera me critica Fala que eu sou bobo Fala que eu sou trouxa Quanto mínimo No mercado Melhor Então o Snake Você viu Que pegou esse momento Só que Como eu sou ruim Eu já vou botar 1.2 Aqui Vou botar 1.1 O martingale dele Tá Quero finalizar com o Snake Pô Sou teimoso Sempre finalizo com ele Ele é bruto Então vamos com o Snake Do canal Pledge Trader Para vocês verem E galera Batemos a nossa meta Com o robô Snake Tá Já estamos com 2.000 dólares 2.020 2.021 Então aqui nós fizemos 10.19 Então 10.19 43.00 Meu irmão Tranquilo demais 40.00 A noite eu faço Mais 20 Eu fico fazendo Essa estratégia Até dar 30.00 E essa E essa é a minha estratégia Apoplex Qualquer robô faz isso Parabéns Irmão Tem funcionado Para mim Parceiro Entendeu Se a minha saúde Está em dia Todo final de semana Eu saio Como meu churrasco Como minha pizza Se minha Harley Davidson Está com o tanque cheio Eu caguei Para tua opinião Parceiro E quando está entrando Grana para mim Caguei Então 43.31 Vamos lá Ó Ó Batemos a meta Aqui no segundo dia Sim Eu vou fazer Esse acompanhamento Até finalizar o mês E vou fazer Saques para vocês Dependendo Se a galera Curtir Comentar Meus vídeos O valor Todo somado Durante o mês Todo eu vou sortear Tá Dependendo Não sei Vamos ver Então aqui A gente fez 10.19 Procede Informação Soldado Ryan 10.19 10.19 Olha só que legal No dia 3 Já somou Galera Ó 2021.17 2021.17 Aqui ó A gente está em conta real Deixa eu vir para cá Para vocês verem E bem legal Eu posso ensinar Essa estratégia Ou posso ensinar Uma outra estratégia A galera tem pedido Muita estratégia manual Deixa eu ver Primeiro deixa um like Que eu vou pensar Qual estratégia Eu vou passar Para vocês Qual estratégia Que eu vou passar Para vocês Então primeiro Só para finalizar Aqui A gente bateu A meta aqui Beleza né Eu só vou mostrar Para vocês Falar um pouco Dos nossos robôs Que você não conhece O bot O bot Chamele Eu não utilizei Ele Porque ele As vezes Ele trabalha Com 3 Chiques Então o vídeo Fica muito demorado O Gaia Forex Para quem não conhece Esse robô Que eu estou Sinalizando Ele é um robô Que usa vários indicadores Análise Ele faz análise A cada 4 minutos Esse robô Ele ficou 74 horas Ligado Ele só parou Porque queimou O computador Do nosso programador Que ele me xinga Até hoje Eu comprei já Outro computador Para ele Mas ele me xinga Comprei o computador Melhor que ele tinha Mas ele me xinga Até hoje Então o Arpia Ele é um robô Que eu faço grana Todos os dias Com ele Tem feito bastante Resultado Para mim E é um robô Que ele não usa Martingale Ele tem o sistema De proteção De recuperar sempre O que perdeu E por mais que possam Falar que tem vários Robôs de graça E etc Eu boto minha mão No fogo Pelos meus Eu estou aqui Eu estou mostrando Minha conta real Para vocês E estou fazendo dinheiro Todos os dias Então eu vou fazer Esse rodízio Todos os dias Para vocês Eu espero que vocês Me acompanhem Nos nossos vídeos diários O bot Kraken O Kraken Ele faz análise de dígito Não tem aquela estratégia Do dígito difícil Que você espera zerar E entra Esse aqui é o Kraken Ele faz automático isso O número que zerar Ele entra O leopardo De tendência de alto O leopardo De tendência de baixo Ele trabalha No mesmo sistema Com análise De chica Indicadores E tem feito Bastante resultado Também Só que são robôs Que fazem análise E as vezes demoram Como nesse final de ano Eu estou com muito trabalho Primeiro que a galera Está recebendo agora Parte do 13º A galera está com grana Querendo investir E a gente está vendendo Muitos robôs E a gente Antes de vender Qualquer robô A gente testa eles antes Então por exemplo Em média A gente está fazendo De 13 a 15 vendas Por dia Então são 13 15 configurações Que a gente deixa Exclusiva para o cliente Então tem demorado Então não comprem Robôs falsificados Porque primeiro Vocês não vão ter A planilha Do canal Plex Trader Que todos recebem Ninguém quebra banco Quem segue a planilha As nossas recomendações Oficiais do canal Plex Trader Vocês vão ter também Todas as atualizações Do robô Se a gente conseguiu melhorar Qualquer robô Olha só Essa pasta aqui Com novos robôs São mais de 40 robôs Que tem aqui Que a gente nem Colocou no canal ainda E a galera Tenta prejudicar a gente Porra Não consegue fazer nada O bot Pantera Do canal Plex Trader E outra Você adquirindo De novos robôs As atualizações São de graça A gente conseguiu melhorar Qualquer robô Você vai receber Esse robô De graça O bot Ramses A gente breve Vai voltar a utilizar eles O Snake É o meu tesão De vida Eu gosto muito Desse robô Snake Ele foi um dos primeiros Robôs que a gente Desenvolveu junto Com a Arpia E ele é muito agressivo E tem feito bastante Resultado Para que a gente Possa lucrar Na Binary.com O Snake E o Ravina E olha só As pessoas falam Que os robôs De disto Não dão grana São os que Eu mais faço Grana O Ravina Ele é o primeiro robô Junto com Pantera Que trabalha em disto Que tem time Então foi assustador O bot Rage Ele faz análise Então pô Às vezes demora A análise dele Vocês não vão ficar Me acompanhando aqui Vão me xingar também Então em breve Vou fazer a operação Com o Rage E você pode usar ele Com martingale zerado E é bem legal As operações E o bot Hire on Sides Também Tem feito ótimos resultados É um bot Que faz análise Então O que a gente tem mostrado Para vocês aqui É que poxa Poxa Pledge Trader Você só fez 10 dólares Sim cara Eu fiz 43 reais A noite Eu sempre faço mais 20 Eu sempre posto Só que ontem O mercado estava muito ruim Eu até tirei uma foto Eu botei no meu status Quem tem no Quem me tem no WhatsApp Pode olhar meus status Que está lá Os gráficos estavam muito tensos Tipo assim Peraí Os gráficos estavam muito bizarro Eu queria fazer uma operação Com tendência Para mostrar para vocês Sem sacanagem Tipo assim É legal quando o gráfico Está subindo Quando o gráfico Está em tendência De alta Ou quando ele está Em tendência De baixa Meu irmão Sem sacanagem Os gráficos estavam assim Eu falei Que isso Aí quando eu ameaçava Descer Fazia assim Falei Que isso gente Aí tinha um gráfico Lá também Que estava muito louco Eu nunca vi um gráfico Fazia assim Ele estava exatamente assim Fez uma parábola Nunca vi um gráfico Fazia assim E aqui Se você afastasse Você via Que ele não estava Densa de queda Mas ele estava em alta Entendeu Então estava muito ruim De operar 43 reais Aí Pagou a pizza Deixa eu te falar Uma parada Cara Eu quase todo dia Como pizza Eu posto até nos grupos E eu pago Cabai nele Cara Entendeu Eu já falei Mil vezes Para a mulher Que eu compro pizza Todo dia Quase todo dia Que as vezes As vezes rola Um estrogonofe maroto Que eu gosto Para Por que você não faz Uma conta netelica Eu já deposito Uma grana Toda vez na hora Assim Perfeito Alguns pontos Que eu queria esclarecer Aqui Para a galera Do canal Pledge Trader É que o canal Pledge Trader Óbvio Ninguém é perfeito As vezes a gente cria Alguma empatia Alguém não gosta da gente Mas A gente tem feito Um trabalho muito sério E vocês podem achar Que vida de youtuber É fácil Tá Vocês podem achar Que vida de youtuber É fácil Igual muitas pessoas Acham Mas vocês não sabem O trabalho que é Vocês podem observar O trabalho que é Olha só A gente já está gravando Há 33 minutos O tempo que é Essa estratégia Galera Vocês podem utilizar Está em conta real Só que você tem que Ser bom no dedo O que a gente vai fazer Aqui Tem que ser bom No dedo Não tem jeito O número que repetir Duas vezes A gente vai Colocar aqui E vai botar Aqui o dígito Difference Ok Então Só para mostrar Para vocês aqui Que a gente já Bateu a meta Segunda vez Consecutivamente Para salvar a planilha Galera Arquivo Salvar Acabou Já está salva Essa planilha Eu botei aqui Planilha 2 mil dólares Que a gente vai fazer Todo dia Um vídeo com ela Para vocês Então É só novidade O nosso canal É o único canal Que todo dia Traz operação Em conta real Para vocês Dialogando Mostrando o desenvolvimento Do robô Então cola com a gente Que é sucesso Ajuda o canal Deixa aquele like Maroto Vamos para a estratégia A gente não precisa usar aqui Essa estratégia Do dígito Difference Muita gente sabe Você pode entrar Em qualquer volatilidade Com o número que zerar Aqui O que zerou o 4 A gente vai colocar o 4 Por que? O 4 zerou Quando aparecer o 4 A gente vai colocar aqui No dígito difference Ó Aqui o dígito difference A gente coloca aqui O dígito difference Assim que aparecer o 4 Por que? Vou descer aqui Para vocês verem O 4 está zerado A probabilidade De ele bater ele de novo No último tic tac aqui E bater de novo É muito alto Ó Bateu o 4 aqui Eu entrei Viu? Tivemos a nossa primeira win Confirmação de contrato Vencemos Beleza? É Se a gente lucrar Eu vou perder de propósito Porque eu quero deixar Essa panilha sempre com 2 mil Eu percebi 2 mil não Sempre com o valor Que a gente alcançou Essa banca De 2 mil dólares Eu aguento 12 martingales Você pode observar Ali na nossa operação De hoje Com o robô Que a gente pegou 5 1, 2, 3, 4, 5 Eu aguento Mais 7 Seguida Olha só que louco Então qual a probabilidade De um robô A gente fazendo Zig zag rápido Com 3 wins Troca 4 wins Troca Pegar 12 Então É É uma estratégia Que eu estou falando Para vocês Que funciona Treina Treina Antes na virtual Pô A galera Fica querendo Ficar fazendo isso No primeiro dia Em conta real Aí pô Aí toma susto Toma um baque Pega uma sequência Aqui de 4 loss Aí começa a trancar Uma, duas, três, quatro, cinco Uma sequência de 5 loss E começa a trancar Não é assim que funciona Isso aqui é seu dinheiro Parceiro Se isso aqui é seu dinheiro Você tem que usar sério Entendeu? Tem o cara Que está sempre na minha estreia Pô O cara comprou a arpia Estava batendo a meta Todo dia Todo dia Cismou de ficar querendo Mandar o de MacGyver Quebrou a banca Ele falou comigo Poxa Eu devia ter te escutado Eu falei sim cara Quem segue a planilha Não quebra a banca Estou feliz que aqui no Rio de Janeiro O cara Conheci mais clientes Pessoalmente Pô Que legal A dimensão que o Platyter Está chegando Pô O 7 repetiu aqui duas vezes Teria ganhado Essa estratégia é o seguinte A gente vai aguardar Os números repetirem Duas vezes em seguida E a gente entra Então você tem que ser bom no mouse Olha o 6 Olha o 6 Ah Ia dar o CTRL mais agora Apareceu o 6 de novo Eu vou aumentar aqui Para vocês verem Tá CTRL mais aumenta A gente está em conta real Deixa eu voltar para a virtual Só para vocês verem Agora a gente vai voltar para a conta real Se perder não tem problema não Eu recupero com o Gnake aqui de novo Tá Só para mostrar para vocês a estratégia Então vamos lá Estou aqui 9 4 6 1 2 Tem que ser bom no dedo Hein galera 5 O horse faz isso sozinho Então quem gosta de robô assim Compre o bot horse 7 1 1 Viu Diz to difference Apareceu 1 duas vezes Ganhamos Tá Viram o que aconteceu O 1 apareceu duas vezes A gente ganhou É assim que funciona Vamos de novo O horse você seleciona Quantas vezes você quer que repita Olha o 7 Pô dava para fazer o 7 Vamos aguardar 6 0 8 6 9 5 Cara treina isso aqui Isso aqui é uma terapia do caramba Você brigou com a mulher Olha o 5 duas vezes Você brigou com a mulher por um acaso Olha o 3 vezes o número 5 Ganhamos de novo Vai dormir no sofá Sabe que não vai dar aquela namorada no dia Pô fica aqui irmão brincando A mulher brigou com o marido Sabe que não vai Rolar aquele tchaca tchaca na butchaca A noite Pô irmão Fica brincando aqui na virtual Legal pra caraca Ó 3 5 1 9 9 9 duas vezes Entramos Ganhamos de novo Terceira consecutiva Então vocês vão brincando disso Entendeu Não adianta vocês ficarem indo no primeiro dia Enquanto a real que vocês vão perder Cara O psicológico bate muito 7 8 3 Então a galera tem gostado muito dos rodízios Eu vou fazer os rodízios Tá 3 Tem hora que dá loss 4 9 7 5 7 de novo 7 de novo O 7 apareceu 3 vezes Então é legal Quando o número começa a repetir muito É quase certo 4 entradas 100% de win Pra vocês Pra vocês Treinem bastante Essa estratégia E aqui vocês podem ficar o dia todo Cara É Eu Um dia eu fiquei esperando 3 vezes Já tava quase me cagando aqui Mas eu queria encontrar um momento de 4 De 3 vezes 5 6 1 1 Olha só 1 apareceu 2 vezes A gente entrou 5 entradas 5% de win 100% de win Então essa é uma estratégia Para mostrar pra vocês Que dá pra ganhar dinheiro na barra Mas tem que ter paciência Não tem jeito Eu espero que vocês gostem Aqui As vezes eu brinco um pouco no canal A galera se ofende Leva pro lado do pessoal As vezes a pessoa Ela Igual já acontece muito A galera solicita o valor dos robôs E a pessoa não tem dinheiro E fala pra eu dar o robô de graça E eu falo que eu não posso Dar o robô de graça Porque é um trabalho nosso E aí a pessoa começa a falar mal Do canal Nos grupos Começa a criticar Entendeu Mas isso a gente já tá A gente já conta com essa galera Mas eu peço pra galera o seguinte Galera Vão trepar Gente que trepa Não inferniza a vida dos outros Entendeu Não tem dinheiro pra comprar o robô Relaxa cara Calma irmão Agora vai namorar parceiro Tá louco Vai ficar infernizando nos grupos aí Eu comendo pizza Tomando Heineken Rindo pra caramba E 40 de braço 41 de braço Comendo pizza todo dia Bom hein Tô sinistro pra caraca Vou falar pra vocês Vamos fazer mais algumas vezes aqui Pra vocês Deixa o like nos comentários Compre os robôs do canal Plex Trader Galera Quem é do Rio de Janeiro Eu tô indo pra Final de semana Pra Barra da Tijuca Tá Vou ficar Uns dois dias no apartamento lá Nem sei como é que eu vou fazer com os vídeos Acho que eu vou fazer os vídeos antes Três Cinco Oito Quatro Zero Zero duas vezes Ah moleque Seis entradas 100% de win Então funciona Só que você tem que tá com o dedo sinistro aqui no gatilho Ok Vocês tem que tá liso aqui Então eu peço a vocês que deixem o like Essa planilha do canal Plex Trader Que eu mostro aqui pra vocês Essa planilha Basta vocês se inscreverem Pelo link de afiliados Que tá na descrição E logo mais Vocês entram em contato comigo Que eu vou dar pra vocês Essa planilha e um robô É um robô bem interessante E essa planilha Ela vai de 10 a 10 mil dólares E você se inscrevendo por esse link Ou adquirindo qualquer um dos nossos robôs Você vai receber E você já seleciona aqui o valor da sua banca Você já pode colocar de uma cor neutra Tá Só pra ficar marcado Aí você salva Ó Arquivo Salvar E aqui você já sabe Que o valor da sua banca O valor da sua meta Diário é 0,62 Por quê? Todos que se baseiam Em percentual diário Quebram a banca Então a gente tem percebido isso E de acordo com os mais de 1.300 robôs Que a gente desenvolveu E vendeu para os clientes Nosso canal Com 8 meses Passou de 1.300 robôs vendidos Quase 7 mil inscritos Mais de 500 tutorias Mais de 400 estratégias manuais Que a gente nem contabiliza na soma do robô Essa estratégia para vocês Essa planilha Ela é fundamental para vocês Alavancarem a banca de vocês Sobrou um dinheirinho no final do mês Coloca mais aqui E aí você vai começar o quê? A potencializar o seu lucro Eu com a banca de 2.000 dólares Comecei a fazer aqui 10 dólares Entendeu? Quando você pegar confiança Você alcança 12 Mas nunca passe disso Quando você juntar um dinheirinho Ficar colocando Chegar no 3.000 Você já vai para 18 Você vai ter uma margem muito boa Tá Hoje a minha banca de 5.000 Ela já aguenta aqui Uma sequência de 13 martingades Então eu fico muito seguro com ela Utilizando os meus robôs E tenho certeza que vocês Podem lucrar também Faça o cadastro lá Comece a lucrar A gente está com 2.021,33 Deixa eu só organizar aqui Ih caramba Agora eu não sei quanto Que ficou aqui Ah deixa Amanhã eu ver isso aqui Só para ficar certinho Na planilha Para vocês verem né E essa banca hoje Está com 2.021,33 Fizemos 40 contos 2.021,33 É isso? 2.021 Então essa banca hoje Ela está valendo 8.590 Tá? Em relação a afiliados Passou de 11.000 Vou mostrar para vocês No sábado Que é onde tem mais público Que eu posto aqui Dia de semana A galera não vê Aí ficou me perguntando Quanto é que você ganha de afiliado? Como é que ganha? Dá para ganhar muito? Dá para ganhar pouco? Aí eu mostrei o vídeo ontem né E a galera gostou bastante Então essa é a estratégia Bem legal para vocês iniciantes aí Começarem a lucrar na banner Fizemos 6 tentativas 6 tentativas 100% de win Compre os robôs do canal Plex Trader Que vocês vão começar a lucrar Muito obrigado a todos E boa noite